É, agora é hora do TVC na rua, isso mesmo, é aquele momento que você manda pra nós aí aquela foto reclamando do terreno ao lado de sua casa, da rua esburacada, dos problemas que enfrenta em seu bairro. É, meu amigo, e hoje nós vamos atender aí os moradores da rua Manuel Antônio Jeremias. Infelizmente, o cidadão não mandou o nome, é preciso que você se identifique, tá certo? Mande seu nome, nome da rua, o bairro. Na mensagem ele dizia, por gentileza, pede para o órgão da prefeitura competente tampar os buracos. Dá uma olhada nesse buraco aqui, gente. Já tem mais de 15 dias e a movimentação de ônibus de manhã e à tarde é grande. E carros têm começado a desviar desse buraco, podendo ocasionar, inclusive, um acidente. Ah, tá, ele mandou o nome aqui direto. Ah, desculpa, eu que tô marcando no vídeo. O nome dele é o Irineu. Ô, Irineu! Obrigado, viu? Ele é morador lá no bairro Guanabara e essa rua aí é a Manuel Jeremias. Olha a situação da rua e aí com as chuvas só tem aumentado aí mais esses buracos. Ô, Irineu! Ó, nós entramos em contato com a prefeitura. Pode voltar pra cá, diretor? Oi, Ivair. Isso, obrigado. Atualmente, né, nós entramos em contato com a prefeitura e a prefeitura nos respondeu por uma nota. Eles dizem, atualmente, devido às frequentes e fortes chuvas, as demandas de limpeza e reparo das vias estão maiores do que o normal. Com isso, a prefeitura pede a compreensão dos cidadãos, pois os reparos estão sendo feitos em ordem de prioridade todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriado. Mesmo assim, o ideal é que o denunciante envie o pedido formalizado por meio da ouvidoria geral em Três Lagoas. Vocês têm que mandar direto lá pro site da prefeitura. TrêsLagoas.ms.gov.br Barra ouvidoria geral TrêsLagoas.ms.gov.br Barra ouvidoria geral Ou pelo telefone WhatsApp 99213-6400 Tá certo, Irineu? 6799213-6400 Só pra reforçar, manda aqui, que nós iremos mostrar, e manda lá também. Tá certo? Combinado? Combinado. Atendendo pedidos também, aí o morador Anderson Marcílio, do bairro Mais Parque, reclamou que está sem água desde domingo às 14 horas. Não só o Anderson, como outros moradores também andaram relatando que estavam sem água. Nós entramos em contato com a Companhia de Água Esgoto, pedindo aí uma solução dos problemas e o que teria acontecido pela falta de água. Houve um problema elétrico que já foi corrigido no sistema do bairro, sistema de abastecimento. Então tá aí a Companhia de Água Esgoto já resolveu os problemas aí. De boa parte, alguns bairros também estavam sem água desde ontem, já foi resolvido. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.